E aí pessoal, eu sou o Léo e eu vou mostrar pra vocês hoje como é o dia, um dia de rotina aqui de um voluntário da Woodfuckers. A primeira coisa que eu já faço é acordar bem cedinho por dois motivos. Um é pra aproveitar que o sol ainda não tá tão quente, porque aqui amanhece muito cedo. E outra é pra aproveitar pra tomar o café da manhã quando eu voltar pra pousada. Então eu saio todo dia de manhãzinha pra caminhar. Como nesse caso da pousada que eu tô, o café da manhã já é incluso, obviamente eu não posso perder a oportunidade. Eles também tem um horário estabelecido pra encerrar o café da manhã. Então eu prefiro sair mais cedo mesmo, sem comer, pra não perder tanto tempo. E por causa do sol também, como eu falei. E aí na volta eu aproveito o café da manhã que é sensacional. Da hora que eu terminar meu café, até o horário do começo do meu turno, que vai ser as 4 da tarde, eu tenho tempo livre pra fazer o que eu quiser. Hoje eu vou optar por terminar alguns trabalhos que eu tenho pra fazer e pegar uma piscininha lá na pousada também, que é uma área que o anfitrião oferece pra gente, de graça. Música Eu gosto sempre de aproveitar os mesmos dias de turno aqui na pousada. Pra fazer os meus trabalhos também remotos. Então aproveito, né, que ainda não tá no horário pra fazer os trabalhos que eu tenho do outro hostel que eu passei no mês passado. A gente conseguiu, né, eu consegui fazer o voluntariado estendido. Então eu fiz um mês lá no hostel e a gente acabou pegando um trabalho por mais tempo aí. Eu e um outro voluntário, a gente pegou esse trabalho por mais tempo. Se você aí também quer saber como foi essa experiência minha, como foi voluntariar, né, com mídias sociais lá em Fortaleza, onde eu fui mês passado, também tem um vídeo aqui no canal da Roadpacker, você pode ir lá dar uma assistida. E aí agora, né, aproveita esse tempo até as 4 horas que eu tenho pra fazer os meus outros trabalhos, tirando aqui o que eu tô fazendo a troca, né, pela hospedagem. Bom, depois do trabalho feito aí, né, concluída a primeira parte do dia. Eu vou mostrar pra vocês agora um pouco como é a minha rotina no voluntariado em si. Eu vou mostrar como é o começo do meu turno, né, quais são as minhas responsabilidades aí quando eu vou começar o turno, durante o turno e no final do turno. Como responsabilidade específica que eu tenho aqui, quando eu apliquei, é somente a recepção. Então depois que eu pegar o meu turno aqui, né, a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser fazer conferência de caixa, que é o que a gente faz quando faz a passagem de turno pro outro. Vou pegar aqui o caixa com o funcionário ou o voluntário que tava antes de mim. A gente vai conferir e ver se tá tudo certo. E aí durante o meu turno inteiro, que é das 4 da tarde às 11 da noite, um dia sim, um dia não, né, em dias intercalados, eu fico somente responsável aqui pela recepção. No máximo no final da tarde a gente vai, acende as luzes da pousada, mas a minha única responsabilidade é na recepção. Então, né, é atender as pessoas que chegam, fazer check-in, fazer check-out. A gente tem uma equipe de limpeza, então a gente não fica responsável por essa parte, só se alguém chegar de última hora e tiver algum quarto desarrumado, a gente precisa dar essa força, né, mas isso também tá explicado lá na plataforma. E a única responsabilidade mesmo nossa é ficar aqui na recepção, cuidando aqui desse espaço, né, manter sempre organizado e atendendo o pessoal. E aí nessa mesma área aí que a gente vê, né, a questão das vagas e o que a gente vai precisar fazer, a gente vê também o que a gente vai ganhar em troca, né. Então, obviamente, a hospedagem, né, que já é o principal aí da plataforma, são 4 dias livres na semana aqui nessa vaga, né, já que são intercalados um dia sim, um dia não. Eles também me cedem aqui um quarto compartilhado, né, então eu durmo com outros voluntários num quarto compartilhado, quarto do pessoal. Então, lavanderia gratuita também tem nesse voluntariado, costuma ter bastante, a cozinha, a gente pode usar a cozinha, as panelas, tá, tudo que tiver aqui, eles oferecem pra gente, pro nosso, né, nosso time de voluntários usar. E além de descontos em passeios, alguns tours que tem, tem umas parcerias aqui, a gente como voluntário consegue desconto, né, a preço de custo aí na maioria desses casos, tá. Então, nessa mesma área, além do café da manhã também que eu já tinha mostrado pra vocês, né, então nessa mesma área aí que a gente vê o que a gente vai entregar, a gente também vê o que recebe, né. Na plataforma, em cada vaga especificamente, fica tudo dito lá pra não haver nenhum problema. Depois de ter assumido a recepção aqui, né, contado o caixa, a gente já tá prontinho aqui pra trabalhar, infelizmente, de máscara, né, nos momentos que estamos vivendo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser ver se tem alguém pra chegar, né, ver a lista do check-in, ver se tem alguém pra chegar hoje. Alguém pra chegar na madrugada, alguma coisa que eu precise passar pro próximo turno, ou algo que vai acontecer no meu turno mesmo. E aí, como vocês viram, né, depois de fazer o check-in aí, que era o único que tinha pra hoje, acabaram as minhas responsabilidades aí por cima que eu tenho, pelo menos, pré-definidas, né. Então agora só fica mesmo a responsabilidade padrão que a gente tem na recepção. Que é sempre ficar de olho, né, em todas as áreas do hostel, a gente tem as câmeras ali pra ficar monitorando. E caso surja alguém também que precise ser atendido, né, receber algum atendimento, a gente vai e faz o atendimento. Mas por cima, de resto, é bem tranquilo. A gente, nesse caso aqui, no caso dessa pousada, os voluntários não mexem no sistema, então a gente faz tudo por folhas mesmo, papel e caneta. E é bem simples, é só realmente a realização do check-in, coletar os dados, né. E caso for receber algum dinheiro, ou tirar algum dinheiro, fazer alguma compra, a gente anota no livro caixa. Mas de resto, é um trabalho bem tranquilo. Isso vai depender muito do lugar que você aplicar. Então, se você vai precisar usar o sistema. E aí, depois que praticamente, né, acabou as responsabilidades que a gente tem aqui, eu costumo ficar sempre de boa, né, ficar vendo, assistindo alguma coisa, por exemplo. E, obviamente, ficar de olho aqui na recepção. Então, eu tenho até as 11 horas da noite agora pra encerrar meu turno. E aí, quando encerrar o turno, vai ser o mesmo processo que eu fiz pra receber o turno. Eu vou conferir o dinheiro do caixa, fechar o caixa e passar pra próxima voluntária. E aí, obviamente, eu vou ir dormir, né. E depois que eu for dormir, vai acabar o dia e eu vou acordar amanhã, que amanhã é um dia de day off. Cada lugar que você ficar vai ter uma agenda diferenciada. Aqui, no meu caso, é o dia de turno um dia sim, um dia não. Então, hoje eu trabalhei, por exemplo, das 4 às 11 e amanhã eu tenho o dia todo livre. E aí, eu vou aproveitar pra conhecer, né, aqui a cidade de Natal. E você pode aproveitar pra conhecer a cidade que você tiver. Então, amanhã eu não vou mostrar como vai ser o meu dia, porque já tiveram outros vídeos aqui no canal da Weepackers sobre roteiros em cidades também, como você pode aproveitar a cidade. Já teve vídeo meu de Fortaleza, por exemplo, e vídeo de outras inúmeras pessoas sobre as cidades que elas estão voluntariando. Então, você vai aproveitar esse momento. Se você tiver curiosidade de coisas pra você fazer nas cidades, você pode visitar os outros vídeos, tá? Então, aproveitando isso, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, né, da Weepackers, pra você poder aproveitar todo esse conteúdo sempre e quando sair já. Pra você curtir esse vídeo aqui, obviamente, né, se você gostou, deixar o like aí pra ajudar, pra fortalecer, pra gente ter uma noção de que você viu e curtiu o conteúdo. E pra você comentar também, caso surgiu alguma dúvida, ou caso você queira só dar um feedback ou fazer algum comentário sobre o conteúdo aí, deixar alguma retificação, alguma coisa pra quem estiver assistindo o vídeo aí também, só deixar aqui embaixo, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado. Se você também curtiu aí, você pode seguir, né, acompanhar o meu trabalho lá no meu Instagram, que é leoneref, e de resto, aproveitar o máximo possível dos conteúdos que a gente tem entregado sempre aqui com muito amor e carinho pra todos vocês, beleza? Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma